O que que porra é isso aí, ó? Como eu tava dizendo antes, né? Vai longe! Vai longe assim, parece que o vento tá empurrando, o caminhão parece que fica solto, livre. Agora, carregado, ele até nas descidas, ele pega mais embalo. Agora, quer ver, andar vazio com o vento de frente. Meu Deus do céu, parece que o caminhão não vai, parece que fica preso. Aí é que segura mais aí. Olha, eu tô pegando tudo de frente aqui, ó. Quer ver uma coisa? Olha! É! Tá vendo a quantidade de vento que pega? E com força, hein? Ah, não se engane. Agora, se eu tivesse no sentido contrário, ia me ajudar, ó. Do jeito que tá empurrando com força e vento aqui, eu ia até Garibaldi. Só na... Só na fé. Só no vento. Aí pega um dia de chuva, pra você ver. Com chuva e vento, pior ainda. Agora, pega uma situação assim que não tem vento, que fica sereninho, sabe? Nossa, o caminhão parece que anda sozinho. Tem que ter esse vento quando eu voltar. Tem que ter esse vento quando eu voltar. Voltando aí, pra ir pra casa. Ó, o... Os tarô. Só que esse é... Capacete cinza. Espia só, dá uma olhadinha. Aqui pro lado esquerdo. Ó o que é aquela fazenda ali. Ó a entrada da fazenda aqui, ó. É a sede lá. Como é que é o nome da fazenda? Santa... Amazília? Amazília é isso? Ó, pena que ficou tapando o mato aqui, ó. Mas é um capricho, né? O cara tem uma fazendona arrumada. Ó. Casarão. Quantidade de boi ali. Como é que diz o Gustavo? Uma vez eu aprontei pro Gustavo. Isso é plantação de boi. Não, ele perguntava, assim, aquelas plantações que tinha, sabe? Às vezes aparecia aquelas plantações de milho. Ia longe, sabe? Porque ele perguntou o que é isso aí, pai. A plantação de milho? Aí tinha outros tipos de plantação também. Aí ele perguntava, eu falava, né? Que era plantação. Plantação de soja, plantação de batata. Aí nós passamos... Uma viagem que ele foi junto. Era menorzinho, né? Era criança inocente. Aí ele viu um monte de boi, assim. Mas tinha bastante na fazenda. Ele disse, ó, pai. Plantação de boi. Chubá, plantação de boi. Tu viu, rapaz? Só quantos pés de boi que tinha. Sacanhando, goi, né? Sacanhando, goi, né? É, tem uma boa parte aqui dessa... Direito até o Uruguaiano que você vê mais é fazenda, né? Criação de boi mesmo. Aí, ó. Boizinho sal pastando. Campo verdinho. Olha ali, ó, o que está fazendo, né? Aí, espiça, ó. Mas é umas fazendas, né? Chega a perder a visão de longe que vai. Como é que é o nome dessa fazenda aqui? Santa Eulália. Fazenda Santa Eulália. Lá tem outra lá, já. Aqui já tem outra entrada de outra fazenda. Ó, o silo pra armazenar grão, aí, ó. Armazena milho, amazena soja. E essa aqui é qual? Santa Luísa. Fazenda Santa Luísa. Ah, mas não estou gostando desse vento, tá baixando a minha mídia aqui. Ó, a média abaixou pra 3,17. E é tudo plano. Ah. Não tá legal isso aí. O caminhão não tira o pé do acelerador, né? Não é eu. Não estou com o pé do acelerador. Estou no piloto automático. Se eu tiver que eu acelerar, aí é que... Ó, acalma o vento. Deixa a entrada em rodar livre. Agora começa a acelerar de novo. Que interessante, né? Como é que pode, né? Essa turbulência que dá, né? Com o vento. Agora, se você fica atrás de um outro caminhão, que o caminhão vai cortando o vento, você vai atrás, não vou dizer que está colado, mas assim que você está atrás e pega aquele vácuo, já não gasta tanto. Só vai no vácuo. Ó, abaixou, ó. O nível da lagoa aqui, ó. A gente passa aqui, essa lagoa é sempre... Pô, é enorme uma lagoa. Nossa, abaixou bastante, né? Onde está bem verdinho, a água vem aqui, ó. Estava vendo a reportagem também, na... Na hora que eu estava almoçando ali. Lá em Bagé. Com o racionamento de água ali, que... O nível da represa bastava 11 metros abaixo. Pensa. Tinha que entrar no racionamento de água, aí. Por falta de chuva, né, gente? Nossa região aqui é... Tem uma época aqui que... Quando... Quando não chove, é porque não chove mesmo, né? Fica um tempão sem chuva. Viu? De alegre até Uruguaiana. Até quase chegando em Uruguaiana. O único posto que tem é isso aqui, ó. Daqui para Uruguaiana dá 90 quilômetros. Deixa eu ver se está certo. Ó, mentiu. 102. Falta 102 quilômetros. Ah, mas é que eu puxei até lá no... Aqui puxou até lá no centro de Uruguaiana. E aonde eu vou ficar é uns 10 quilômetros antes. Eu já marquei da onde eu descarrego lá. É bem na chegada da cidade. E de lá aqui dá 90 quilômetros. De noite é uma escuridão exposta aí. Quando eu descarrego... Quando eu descarrego, tipo assim, no meio da tarde. Se der certo, descarregar hoje. Eu saio lá de Uruguaiana. Não vem dormir aí. Não tem barulho de nada. Acorda de manhã só com o barulho dos passarinhos. Que nem já aconteceu as outras vezes aí. Tá louco. Mas é bom demais. Com a escuridão ali. Não tem medo de ficar no escuro, Kiko. Ué, mas... Se eu fechar todas as cortinas aqui, fica tudo escuro também. Vai vendo. E de noite quase ninguém anda aqui, né? De noite. Não é aquele tipo de rodovia que tem o movimento 24 horas. De noite o pessoal para pra dormir mesmo. Um que outro ali, né? Parece aí rodando. Não, espia. Olha a reta. Olha as retas que parece que não acabam. Encontra muito. Olha os bichinhos mortos. Bichinhos silvestres. Raposa, raposa, tatu, tabanduá. Mas raposa, capivara também. Agora raposa encontra bastante morte. Atropelado. É, mas tá uma estiagem forte mesmo. Porque aqui, ó. É o enorme de uma lagoa aqui, ó. A água passa pra... Nossa. Só tem um córregozinho ali, ó. Ponte sobre o arroio Ibiracaizinho. A água vem... Olha onde é que fica as marcas. Onde tá a água. Que fica a água, no caso. E olha só. Só uma tirinha de água no meio ali, ó. Ó. Que diferença. Outras vezes que eu já passei aí. Chega a ser bonito ver aquele espelho d'água. Aquele açude assim, enorme. Chega a refletir o sol. Reflete o sol na água. Chega que ia ficar aquele brilho. Nossa. Que diferença. Se eu não me engano, deve ter um outro. Uma outra lagoa grande aqui. Que era pra ter, né. Na outra baixada ali. Mas assim mesmo ainda. Com essa estiagem toda, que eu não tava vendo na televisão, ó. Assim mesmo a pastagem é bem verdinha, ó. Pode ver. Olha só. Só um córregozinho. Isso aqui é bem largo. Isso aqui, ó. É enorme, ó. A água aqui. Que vem. Bem. O rio é bem largo. Só tem uma tirinha no meio ali, ó. É só correntezazinha mesmo. Boa. Que parvada. Boa, São Pedro. Ajuda aí. Bota pra chover aí na região aí. Bagé tá precisando. É, Bagé tá entrando em racionamento aí. Falar em Bagé é um abraço pro meu amigo Bagé. Ele é natural daqui de Bagé. Trabalha lá no sacolão da economia lá do Kaiser. O açougueiro. O açougueiro lá do sacolão. Vai lá no... Você que é cliente. Você é de Caxias. Você que é cliente é do sacolão do Kaiser. Vai lá no açougue. Quando for te atender lá. O açougueiro fala aí. Já grita de longe. Ô, Bagé. Ah, ele atende na hora. Só chamar de Bagé. Ele já espicha o pescoço pra um lado. Ah, mas a Bagé é verro, mano. Se eu chegar lá e já fala. Digo, ó, foi o Kiko que mandou falar contigo. Você que sabe atender direito aí. Não, e ele pega os cortes de bão, né. De igual Bagé. Capricha aí. Deixa pra mim, deixa pra mim. Tem uma senhora também que trabalha no caixa do sacolão da economia lá. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela... Não, não vem não. Não vem não. Não vem não. Eu sinalizei aqui com o pisca pra esquerda aqui pra ele não vir. Porque tava vindo outro cara. Ele não tava tendo visão. O cara que tá ali atrás, ó. Assim que tiver visão, melhor aqui. Ou sinaliza. Ou ele vai encarar. Ele vai por conta. Não tá vindo ninguém. Eu até não vou sinalizar mais. Ah, traque. Ô. Sim, eu tava falando da senhora que é do caixa. Ela viveu lá com o caminhão. Fui lá fazer umas compras. Fui com o caminhão e daí já saía viajar. Diz que tem o esposo dela que trabalha na Reiter. Reiter Log. Viajo pra esse Brasil fora também. A traque. O alemão, o meu amigo alemão, o Meneghel. Queria fazer um negócio comigo outro dia. Queria pegar meu Corolla e... E mais uns troco de volta. Tinha que dar numa traque. Isso era em 2017, né? Mas agora não é o momento. Agora não posso fazer conta. Tem uns outros compromissos. E aí eu até disse pra ele. Olha, se for pra trocar o Corolla. Tem que ser por outro, né? Não, porque... A traque é filé, porque é... Tem teto solar, banco de couro, automática. 1.4 turbo. Digo, vale, irmão. Se for pra me trocar, acho que eu vou trocar por outro Corolla aí. 2016, 2017. Já o modelo... Diferente do meu aí. Tá certo, tá certo. Só que agora também não é o momento. Terminei de pagar. Tá pago. Usufruí um pouquinho, depois nós troca. Olha aí a lagoa. Ela vem quase aqui na beira da pista aí, ó. Onde é que ela tá lá, ó. Aqui também, ó. Onde é que tá aparecendo nas pedras? Não aparece, ó. Quando tá cheio, ó. E passa de um lado pro outro, ó. Ó como é que tá aqui. Essa parte mais verdinha do pasto aqui fica tudo embaixo d'água. O que é que aquele abençoado tá fazendo com o trator ali? Lavrando é que não. Ó. Só tem cavalo aí agora, hein. Hangedo que resta aí, ela tá fazendo o trator ali, ó. Já está aqui. Bom, este ano eu falo ainda não perdiado, né? Música... É, quase concluída a viagem É daqui pra ali Estamos chegando Graças a Deus, né Até agora aí, tudo certinho Quando a gente diz que a viagem foi boa, sabe Que nada aconteceu A gente costuma dizer Nem um pneu não furou Porque pneu é uma coisa normal, né De acontecer, né Então se não furou nem um pneu, tá A viagem foi excelente Porque as condições da estrada onde a gente passa aí O cara não tá livre, né Cortar um pneu, pegar um parafuso Enfim, né, furou Tem que substituir O cara vai e volta E nem um pneu Não fura Que é como eu disse, né, uma coisa normal De acontecer Então, o que é fora do normal Não aconteceu, né Graças a Deus Até agora aí, tá Tudo dentro do padrão Como é que diz o Valtinho Dentro do padrão FIFA Tudo dentro do padrão de se fazer uma viagem Com lucros Parece que quem tava pra esse lado aqui Era o O Berg O Berg O Berg tava mais pra Aqui Pra esquerda Tipo entrando ali Pelo Chuí Mais pra baixo aí De Acho que é mais pra baixo aí De Da Da Bom, enfim Ele tava no Chuí Indo pro Pra Montevideo Uruguai Trabalhando na Brilhante agora Um abraço, né Pra galera da Brilhante A transportadora Brilhante Puxa aí Puxa não É Mania Força de expressão No transporte das câmeras frias Transporte dos frios É um FH aqui No Cider Que vai passar Dá um sinalzinho de Pisca pra ele Se ele quiser passar Ele fica à vontade E tá transportando Produtos perigosos Tá com a Com a placa laranja Na frente do caminhão Quando é assim Às vezes até É uma carga de tinta Tá com placa É, as placas laranjas Ó, líquido inflamável As plaquinhas laranjas Pode ser carga de tinta aí, ó E as ovelhas Ó Fazendo com ovelha Aí também Vocês viram que aqui Quase nem aparece O acostamento Sabe por que Que cria mato No acostamento Mas tem uma camadinha De asfalto ali Mas foi uma camadinha Só um cascalinho Criou o mato Porque não dá nem tempo De usar o acostamento Tem que usar a pista É É Aí, ó Plantação de boa É É Mas o pasto aqui Tá meio rasinho Aí também Ah Mas tão Tão que nem rastel Pegando até os Até a raiz Me pule Me pule Chega logo Uruguaiana Agora vocês querem ver É demorar Pra chegar em Uruguaiana Quando você passou Porto Alegre Chegou em Eldorado do Sul Saiu da pista dupla Você pegou a pista simples Pegou essa aqui A 290 Ah Crendo Você pedala 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 E não chega Por isso que a música Diz, né Tem uma música Os caras cantam Lá Que é Uruguaiana É logo ali Mas Tá longe É Só seguir O O sol Segue a posição Do sol Aqui, ó Você chega em Uruguaiana E esses campos abertos Assim, né Como é que pode O gado O gado Fica no tempo Quando esfria mesmo E chove Não tem aquele escapão Um matinho fechado Pra proteger um pouco O escapão é meio longe De eucalipto Que nem aqui, ó São as manchinhas De capão E aí Eles ficam no tempo, né Aí, ó Tudo no tempo Não, e tão bem Gordinho os boi Aí, hein Não se engana Tão bem tratado Não sei se vocês conseguem ver Mas eu vendo daqui Tá Você vê pela anca dele, né Do quadril Atrás Assim, quando ele é bem arredondado O quadril Ali na anca Que a gente diz Tá bem gordinho Tá pronto pra abate Já Não é perigoso Que é isso, Kiko Já quer abater os boi Ué Não gosta de uma costela gorda Com espeto Não gosta de uma picanha Contra filé Isso aí vocês gostam, né De ver lá na Na vitrine do açougue, lá Granja São Pedro Aqui à direita E as reta Por isso que dá a impressão Que nunca chega, sabe Você olha assim Nossa As reta infinita E anda E anda E anda E anda Bairro 290 Km 644 O quilômetro zero Eu já comentei isso aí Nos outros vídeos O quilômetro zero Da Bairro 290 Onde ela inicia É quando você tá saindo de Osório Saindo de Osório E finaliza a Bairro 101 Você tá na mesma estrada Você não sai pra lado nenhum Tá na mesma estrada Só que ela muda A numeração, né Lá em Osório Ela deixa de ser a Bairro 101 Né Seguindo pela freeway E aí ela sai Que nem eu disse Parece que você tá Parece não Você tá na mesma estrada Assim, mas assim Tem um pedaço ali Que ela finaliza a Bairro 101 Bem no pé da passarela Depois que sair Da cidade de Osório Ali começa Lá tem um marco zero Na quilômetro zero Então de lá de Osório Aqui, ó Vai dar uns Acho que até lá Em Uruguaiana Chegando em Uruguaiana Acho que dá 720 Lá deve ser o quilômetro 720 Se nós passei Um quilômetro 640 Então tem mais O que é uns Uns 80 quilômetros Até lá Deixa eu ver Ó, 79 Mas é É ruim de conta Esse Kiko, né Que tá louco Ó lá Falta 79 quilômetros Pra chegar no centro De Uruguaiana Só que eu vou chegar antes Então 10 quilômetros 10 quilômetros antes Eu chego Acredito que dá uns 10 Até o centro Previsão de chegada 15 horas e 59 minutos Isso aqui é um mapa Visto de cima, né Se ver Se quiser ver em 3D É só clicar aqui Ó Assim como se estivesse Olhando no horizonte Que nem o outro lá Mas é quebrante Será? Tá louco Dá é cansaço mesmo É sono Tem que trabalhar direitinho, né Levantar De manhã cedo Roda um pouquinho Depois eu paro Faz um café Depois eu roda de novo Para pro almoço De tarde Trabalha bem Para quase no finalzinho Da tarde ali Faz um lanchinho Depois vai de novo E assim nós vai E assim nós veio, né Ó o da visão Com a cor bonita Ó Ó Vixe Até no mapa aqui No GPS Mostra a água Que a gente Estaria passando A água dos dois lados Cadê a água Aqui ó Não tem Ó Aquela mancha Mais escura Onde a água Ficava Tapando Como é que pode Para quem está assistindo E acompanhando Aí na tela Na tela grande Acho que Acredito Que até já Dormiu É de dar sono Por isso que eu estou Bocejando E eu tenho que estar ligado Posso dormir Agora você Que está assistindo Com certeza Já cochilou Já quantas vezes É de dormir Não viagem Na maionese Viagem Com o Kiko Bonese É Viagem Com o Kiko Bonese Sem viajar Na maionese Tem dois Aqui atrás Aqui Ó o carrinho Vermelho Vem Tem uma Uma carreta Uma pezinha Uma Scania Isso aí é um Renault Deve ser um 308 Não 208 Mas Kiko Nessas retas Por que que não bota 80, 90 Não Não estou com pressa Tá louco Quanto mais velocidade Eu colocar Com o impacto Do vento Que tem Aí Com esse vento Forte Que tem Aí é que ele vai Gastar mesmo Aí parece que ele tem Que fazer mais força Ainda que vai ter Que ter mais resistência Né Pra passar Esse obstáculo Do vento E daí O vento é direto Então Então Menos velocidade Você não tem Tanto atrito Assim né Contra o vento Experimenta de a pé Você correr Você correr Contra o vento Às vezes Às vezes Às vezes você não consegue Nem correr E você faz força Você gasta Bem mais energia Agora vai caminhando Você pode até Se balançar Pra um lado Pra outro Você não vai gastar Tanta tua energia Né Do corpo Né Pra Pra poder caminhar Contra o vento Agora caminha A favor do vento Parece que o vento Te empurra Pra frente Aí na frente Tem o acesso Pra Quaraí A 500 metros BR 293 A estrada De Quaraí O que te leva Também lá Pra Pro acesso Pra te Ir por Uruguai É aí Entra aí Você vai pra Quaraí Quando o vião Esvaldo É aqui É aí